E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E é o seguinte, rapá, hoje eu tô aqui pra fazer um parkourzinho, um skill test de moto pra vocês, tá certo? Infelizmente eu não consegui puxar de novo a minha... ai caraca, a minha máscara de zebra Cara, o GTA odeia a minha máscara de zebra, cara, na moral Ah, tem que ir com força, nossa, eu tentei devagarzinho aqui Vamos lá, galera Mas é o... nossa, carrega, tá lento pra carregar Mas é o seguinte, galera, só vamos, eu tô tentando gravar isso aqui Ai, continua voando, continua voando, eu vi que eu fui errado, tentei consertar, não rolou Beleza Ele mudou pra primeira pessoa sozinho, mano, eu hein? Como assim, cara? Vamos, caí certinho Caí, ah, eu não caí certinho, filha da mãe Sai daí, mano, sai daí, mano Beleza Calma aí, eu vou fazer assim, ó Ah, não, velho Caraca, vamos lá, pessoal Ah, e aqui é chatinho, hein? Aqui é chatinho, vamos fazer uns skill test de moto, ó Tem que ir de boinha aqui pra fazer isso, ó, pra rampar Beleza, fui Opa, vamos Uh, nossa, quase Aqui tem que cair no fininho, velho Caraca Skill testzinho Pela cidade Só vamos, mano Olha só Ah, não... Ai, caraca Beleza Segura o freio, não, mano Caramba Só vamos, galera E é o seguinte É, eu tô começando a fazer live agora durante a semana, né Tô tentando manter as três lives por semana Ah, mano Caraca, é difícil esse pedaço Tô tentando manter as três lives por semana Então se você curte uma livezinha, só pra relaxar Não é live de GTA, tá certo? Raramente eu vou tá fazendo live de GTA V Até porque você já tem, né GTA em abundância aqui no canal Ai, acelera, 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 mano Caraca Você já tem live, é... Vídeo de GTA V em abundância aqui no canal Tá certo? Então, moço Só vamos E segue aí o Gustavo Mod E deixa o like Nossa, o cara me segurou Foi mal, moço Te atrapalhei ali Continua reta aqui? Continua reta porra nenhuma Tem que ir com tudo Tá, calma Beleza Nossa, nossa Nossa Dá mais gera Dá mais gera Isso Os caras passaram do meu lado, mano Vamos lá Acelerou Acelerou Passei Tá, isso aqui é fácil Só dá o jump Show Uh, beleza Já fui pra quinto Tá Vamos lá Aqui é tudo no jump Pelo que parece, galera Ai Tem que voar Ah não, tem que voar não Tem que voar não, droga Eu ia cair certo Eu achei que tinha que voar pro checkpoint Vamos lá, galera Ai, eu bati no cara O cara tá meio lagadinho Ele tá meio que Teletransportando assim, se liga Vamos lá Show Cai reto Cai reto Show Beleza Vamos lá, pessoal Esquite o testezinho Cara, tô sozinho Infelizmente aqui Os Betinha tão tudo dormindo Eu não acredito Eu tava vendo de longe Que isso ia acontecer Os Betinha tão tudo dormindo Tá certo São 3 horas da tarde Não sei o que eles estão fazendo O que eles fizeram ontem à noite Que tão dormindo nessa hora, né Tudo bem Os caras ficam gravando até as 5 da manhã Eu tenho faculdade Eu fico com sono Mas beleza Vamos lá, galera Boa Olha só Agora é fino Agora é fininho Ai, caraca O cara falando Foi mal Moço Foi mal pelo que, rapá Me atrapalhou alguma hora Eu nem notei Ai, nossa O cara lagadíssimo Ah, mano Tentei ajeitar Beleza Vamos lá Tô em segundo O primeiro tá lá na frente Já deve ter pego o checkpoint Isso daqui Beleza Vamos lá Vamos com calma, né, galera Colocar aqui pra gravar E vamos Tem aqui os... Tem aqui os... As exclamaçãozinhas que ficam se mexendo Ah, mano Sério Caraca Mano, eu me desconcentro muito Quando eu fico olhando alguma coisa se mexer Não sei porquê É a tal da dislexia que fala, né Só que não Não sou de léxico, galera Não que isso tenha alguma coisa de errado, né Mas eu não sou Vamos lá Vamos de boinha Beleza Ah, a plataforma não tá retinha É por isso Acelera Isso 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 Se ajeita agora, vai Beleza Acelerou Acelerou tudo Acelerou tudo Uh Ah, tinha que ter ido com tudo mesmo Vamos com calma aqui Vamos dar uma resinha Dá uma resinha Tem que ir com tudo, time Calma, calma, calma Nossa, eu atrapalhei o cara Foi mal, Gustavo Mas você podia ter freado antes, né Beleza Passei Vamos lá Eu vou com tudo de novo Eu vou com tudo de novo, rapá Boa Mano, parkour pela cidade Vários jumpsão aqui, mano Pulo muito louco, você tá ligado Ó Ah, pega Não pegou Tava muito lento Demorei pra me ajeitar E moço, é o seguinte É O link Das minhas lives Vão tá na descrição E vão tá aparecendo agora Na tela pra vocês Vamos nessa Até agora eu não me travei Muito brabo em nada Então Eu tô de Nossa, mano Eu tô demorando pra empinar Eu tenho que empinar com mais força Salve, Zial Que não é o Zial Vamos lá Pediu um salve aqui, moço Aqui Agora empina Show Passei Isso Peguei o checkpoint Beleza Vamos lá, galera Nossa, mas esse skill test é chatinho, hein Aquele skill que a gente morre Em todo checkpoint Vamos lá Ai, eu fui Nossa, que burro que eu fui agora, mano Eu pulei jogando analógico pra baixo Porque eu pensei assim Ah, vai ter que abaixar a cabeça, né Vamos lá Boa Acelera Beleza Ai, tem que ir com tudo Não Caraca, tudo aqui nos pulos, galera Caramba Vamos lá Diferenciado, hein Curte Vamos lá Beleza Beleza Ah, por que que eu não gravei a thumb nessa parte? Mas tudo bem Vamos lá, galera Ai, aqui acaba o chão Entendeu? Tô em segundo ainda Caramba, onde que tá o primeiro, mano? Que isso, cara Vamos com calma aí, time Ó Passar aqui no cantinho Show Peguei o check Vamos lá Outro checkpoint Ai, nossa Não sabia que a plataforma Ah, tem a parte invisível dessa plataforma É verdade Mano, eu tô Eu tô muito cansado hoje, galera Eu acabei de voltar da faculdade, né Tô tentando gravar esse vídeo Pra postar ainda hoje Ai, tinha chão ali Eu não sabia Vamos lá, vamos Vamos lá, vamos Beleza Opa Não precisa voar Boa Aqui precisava Aqui precisava Continua Droga Ali precisava ter voado Mano, tô restaurando em todo o checkpoint Pelo menos uma vez, mano É hardzão, hein Que isso, hein, gordo Ai, não Não, eu não fiz isso Hum Cara, eu tô restaurando pelo menos uma vez Em todo o checkpoint aqui Tá complicado Ah, mano Agora você flutuou Ah, beleza Vamos lá Isso Só pegar o check Falta muito? Falta demais Tô na metade Vem Uh Beleza Caraca Esse foi de primeira Show Só precisei de um tempinho aqui pra Raciocinar o que tinha que fazer Tá certo O que tem que fazer agora? Tem que vir por aqui? Acho que é Vamos, gordo Ih, rapaz Ah, não Aqui é só descer Deixa o bagulho de Se mexer ali E acelerou Acelerou Ah Ai Ah Ah, não Calma aí Dá ré Dá ré que dá Boa Eu achei que Dava pra eu voar, né Que eu desisti no meio do caminho Dava pra eu voar até o checkpoint Mas tudo bem Vamos lá Aqui eu vi que não era isso que tinha que fazer, né Show Peguei Vamos continuar Tem que descer aqui, né Ou não Não, não era pra descer aqui não O que tem que fazer, mano Cadê o checkpoint? O checkpoint tá bem do lado Onde que está? Será que é mais pro alto? Ah Seu safado Olha esse criador aí Todo troll Ai, nossa E que rápido Tudo aqui tem que ir rápido, cara Caramba Geralmente é o contrário Do skill test, né Geralmente skill test Você tem que ir na manhã Vamos já posicionar aqui E vem Beleza Segura Segura Aqui não precisa ir tanto Ó É cheio das traps, mano Vamos Peguei Show Ah, ah Você não fez isso Nossa Eu achei que ele ia morrer, mano Caramba Ó Grudei com o primeiro, rapaz Grudei com o primeiro, rapaz Ai, nossa Grudei não Tá rádio mesmo, moço Vamos lá Mas é assim que é bom Vamos Beleza Ai Tem que cair retinho Eu não vou empinar, não Só vou acelerar Vamos nessa Nossa, chegou outro aqui comigo também Vamos Nossa Tem que cair reto, galera É difícil, viu Mano Que paculho estressante, galera Tem que ir retinho aqui Assim Boa Vamos com tudo Vamos com tudo Vai 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 Não O banco O banco me ferrou, cara Eu não acredito nisso Eu ia passar Caraca Caramba Vou colocar aqui pra gravar de novo E vamos Tem que ir reto Isso Assim 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 Vem pra cá Não Ai, pina Boa, passei Caraca, mano Aí Isso aqui é chato, hein Porque é muito rápido, tá ligado Não é que seja difícil É porque tu tem que ir com tudo Sem parar Então, assim É difícil O que tem que fazer aqui Tem que ir no cantinho É isso Eu não sei se é Mas eu tô indo Passa o meu cara bugado aqui Invisível Vou esperar Vamos lá Vamos lá Vamos, galera Já tem 12 minutos de corrida Eu cortei alguma coisa Com certeza Vem cá, vem Sou ousado demais Passei Meu Deus do céu Caraca Beleza É pra cá mesmo, mano Eu não sei O game Iago tá aqui Então eu vou chutar Que é Beleza Não quero atrapalhar o cara Então eu soltei ali Eu só acelerei pra passar junto com ele Tá ligado Ah, não Eu coloquei pra parar de grana Ah, cachorro Tá, calma Ah, eu me ferrei Nossa, mano Ele me desgrudou um pouquinho da parede Ah, pelo menos tinha que Tinha que ponte aqui Beleza Caramba aí É difícil, viu Vamos lá Foi Não foi Foi Não foi Eu não sei mais Foi ou não foi O que tá acontecendo Ah, eu buguei Eu fiquei dentro do negócio Caramba, é difícil, velho Que isso, cara Beleza Vamos lá Entendi o que eu tenho que fazer agora Vai Foi Uh Que isso, rapá Ih, eu tô em segundo Ah, não O cara tá ali embaixo Caramba, mano Essa daqui foi difícil, galera Meu Deus Pega 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 Nossa Mas eu peguei Beleza Caramba Caras Essa foi muito complicada Caramba O que tem que fazer aqui Tem que subir Beleza Mas eu tô em primeiro, cara Eu fui o único que conseguiu passar desse pedaço Caraca, velho Eu não faço a mínima ideia de quantos ainda faltam Ah, eu não devia ter empinado Eu não deveria ter empinado Mas tudo bem Mas tudo bem Vamos lá Caraca Deixa eu ver quanto checkpoint Ai, mas eu peguei o checkpoint E eu tô no último checkpoint, mano Cara Ai, eu não acredito nisso Agora ferrou muito Ferrou demais Vamos lá, galera Calma Cai Aqui Retinho Não, não é retinho Mano Esse daqui Essa parte vai ser a mais difícil de todas Pra mim Ó, acelerei Cai reto Boa Agora é só manter Vamos lá Mano Caraca, galera Complicadíssimo Tá legal Vou esperar Ai, nossa Tem que ir com tudo Não Esse pedaço é impossível, galera Esse pedaço eu desisto Tem que ir com tudo, galera Caraca Ó, beleza Vamos lá Acelerou Vamos ter que ir com muita força, galera Ai Eu entendi Dá pra fazer sim Dá pra fazer sim Vamos nessa Mais Mais Isso É assim É assim que eu quero, Assassin É assim que eu quero, Assassin Vem pra cá Vem pra cá Vem Vai, vai, vai Eu não tô acreditando Que ele não pegou Meu Deus Cara Eu caí do outro lado Na linha de chegada Manos Eu não consegui terminar a corrida Tá certo Vocês viram ali Que eu cheguei até o finalzinho da corrida Lá de frente Pro Pra linha de chegada Eu tentei diversas vezes Fazer o fininho Cair no outro Cair no outro Cair no outro Eram quatro fininhos Galera Eu cheguei a fazer três Mas eram quatro, mano Três, tipo Eu fiz dois inteiros E caí no terceiro errado Tá certo Mas eram quatro Eu tentei muitas vezes Não consegui Apelei pra tentar voar Pra terminar O Coisa Não consegui também Por burrice Mas eu não tava conseguindo Mas enfim Então, moço Eu saí Do serviço Dei redikit Brabo Tá certo Duas pessoas tinham terminado Aquela corrida Voando Não terminaram fazendo Certo o negócio Tá certo Mas aí, mano Não deu pra eu terminar Então eu saí Do serviço Não deu nem Eu tava com a cabeça Tão quente Que eu nem finalizei o vídeo Então eu tô aqui Gravando pra finalizar Pra vocês, beleza Eu vou tentar postar Ainda hoje esse vídeo Tá legal Eu tô gravando Numa quinta-feira Às Duas horas da tarde Duas e quarenta Três? Três horas Três horas quase, beleza Enfim Vou tentar liberar Até às cinco pra vocês Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Tirando esse final daqui O parkour até que foi bem divertido Foi bem legal Bem de desafiador, beleza Então eu espero que vocês tenham Curtido Se curtiram não esqueçam do like Tamo junto E cara Eu tô voltando a fazer live Só que eu não tô Voltando a fazer live Aqui no canal do YouTube Eu tô fazendo Lá no canal da Twitch Então me segue lá Beleza Vai tá aparecendo aí na tela Pra vocês Aproveita e me segue Nas redes sociais também Vão tá aqui embaixo Tá O link de tudo É isso que eu falei Tá na descrição É isso aí Até a próxima Valeu e fui Tchau Tchau Tchau